É galera, Porto de Santos aí completamente parado hein galera É a entrada da Lemua aqui completamente parada aí ó A polícia tá aí dando apoio aí ó Sem bagunça Tudo na organização aí, beleza? Tá aqui o nosso acampamento aqui ó Nosso acampamento tá armado aqui ó Não tem prazo pra ir embora não hein Não tem prazo pra ir embora não hein Todo mundo organizado aí galera Que Deus abençoe nessa luta aí Que vai dar tudo certo Que dure pelo menos uma semana aí pro governo Saber que quem manda no país é o povo E não esse governo corrupto que tá lá, beleza? Valeu galera!